Teste de câmera 1, 2, 3 Estamos aqui na frente da nossa casa E o Lucas com o netbook e o bando internet dos outros Aqui o sinal já tá fraco É, a gente vai ter que entrar lá até não se pegar o sinal Tá meio escuro aqui, véi Se eu pisar na bosta eu tô fudido Olá galera, aprendi a baixar os games Aprendi a pesquisar um pouco sobre as coisas que querem pesquisar Aprendi a encontrar as suas respostas na internet E se virar sozinho É, eu também concordo E o sinal Só que agora já tem dois computadores aqui Então não precisa... Uó 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 Então você clica aqui Aí você vai entrar nessa... Nesse pequeno site chamado Google Já ouviu falar no Google? Acho que não, né? É... Vocês vêm aqui Digitem o nome que vocês querem Exemplo Crysis 2 Torrente Download Vai aparecer um milhão de opções aqui pra você entrar Você simplesmente clica em qual que você quiser, ó Clica na primeira aqui, ó Vocês vão entrar nesse site Vocês cliquem em baixar esse torrente Vocês cliquem em baixar esse torrente Automaticamente vai aparecer pra você baixar Você clica nele Depois que você baixou, ó Você clica duas vezes E automaticamente você vai entrar pra você estar fazendo download É só vocês terem esse pequeno programinha chamado BitTorrent E aí vocês vão ter o jogo que vocês quiserem Até com a pornografia que vocês quiserem também Agora Eu vou ensinar pra vocês a ferramenta do Google Chamada Pesquisa Vocês querem saber de algum jogo Que vocês não conhecem? Coloca aqui Call of Dutch Modern Warfare 2 Você digitando isso Vai aparecer um milhão de coisas aqui Você vai saber se ele é pra PC Pra Xbox Pra PS3 Pra Wii Pra Caralha 4 Mega Drive Tudo mais Tem esse pequeno site chamado Game Vício Altamente recomendado Sempre falamos pra galera entrar nesse site Ai, eu tenho um jogo tão legal que queria jogar Mas eu não sei se ele tem pro meu console O que que eu faço? Você digita o nome do jogo aqui Sonic Vai aparecer aqui, ó Um monte de Sonic Você procura o jogo O Sonic que você gosta Ó, Sonic Heroes Plataformas PC, Xbox PS2 E GameCube Exatamente Então não tem mais segredo Você não tem que ficar mais perguntando isso Não perca seu tempo Simplesmente vá ao Google E pergunte isso Uma coisa que não tem nada a ver Já ouviu falar em gel pedra? É meio complicado Mas essa porra aqui não consegue segurar meu cabelo Daí eu comprei esse aqui hoje Gel aço Oh, fuck Essa aqui é pra galera do meu Orkut Acho que tá sempre vendo meus desenhos lá Pra mostrar que não é fake Tá aqui, ó Um desenho que eu tô terminando O Cyrix do Mortal Kombat É o Albert Wesker E o Ryu Reabusa Provavelmente vocês não conhecem Mas ele é o personagem agora do Ninja Gaiden Ninja mais da hora que eu já vi Esse aqui, desse dragão Finalmente eu consegui terminar ele E essa daqui também, ó Que é a Morgan Que é uma personagem minha Que eu inventei O nome já existe Claro, fala Ah, o nome é da Morgan Darkstalkers Mano Podia colocar o nome dela de Filipa Que eu ia estar imitando alguém Oh, fuck Aqui o Lucas trampando Trampando porra nenhuma O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo nessa merda aí? Eu varrei, mano Eu tô vendo o Mortal Kombat, ó Ah, beleza Looking for a new Playmate Então, Lucas Mostra aí alguns canais Nossos parceiros aí Então, isso aqui é o Player Vícios Canal de Modes Chefiado pelo Felipe Dá uma entrada lá Vocês vão conhecer todos os vídeos dele Aqui tá o MoneyComSky Parceiro nosso Participou da corrente aí Das 5 Coisas Tá sempre lançando vídeos Dá uma passada lá pra conhecer YouGameTubeBR Canal do Pedro Henrique Philosoph Gamer O cara tá evoluindo pra caramba Tá impressionando todo mundo aí Canal Tinkerhead Que é o canal que vocês estão vendo esse vídeo Provavelmente O canal oficial da TinkMind Se inscreve aí Que é nóis que tá Beleza? A galera pergunta Por que que demora tanto pra postar vídeo Vai postar vídeo novo Vou mostrar uma coisinha pra vocês Esse aqui é o Sony Vegas Pro 10 Estou aqui com o meu projeto Esse aqui é o projetinho do novo vídeo aí Que a gente tá lançando Que é o Fischer The Last Mission Como vocês podem ver Deixa eu até aumentar a minha timeline aqui Tem várias layers Com vários sons Né? Ó, vou dar um play no som aqui Ó, o som Tá do jeito Enfim Essa voz Esses tiros Esse helicóptero E essa música Que vocês ouviram Não é do vídeo É totalmente colocado Aqui tá Somente a música E os sons totalmente colocados E as vozes colocadas É tudo separado Isso dá um trabalho do cacete pra fazer É um trabalhão pra gravar É um trabalhão pra editar É um trabalhão pra fazer o roteiro Vou mostrar pra vocês aqui agora Ó, isso aqui é o A pastinha onde a gente montou o Ashley Deixada para trás Pode ver até o webposter aqui Que a gente fez Beleza? E o que que tem aqui de interessante? Tem esse arquivo aqui Documento de texto Onde está o roteiro Que a gente escreve Né? A gente não consegue improvisar Né? Nada feito na hora A gente escreve o roteiro sim E aí está, ó Leon, fala aí, Hannigan Leon, sua missão era resgatar Uma filha do presidente E levá-la pra casa salvo Fala aí, Hannigan Leon, sua missão era resgatar A filha do presidente E levá-la pra casa salvo Essas são as falas, ó E vai até o fim No fim, qual é a última fala? Leon, fala aí Está despedido, filho da puta História da minha vida História da minha vida É assim que a gente faz Mas até chegar a esse fim aqui Vai muito trabalho De ideias Pesquisa Assistir filme Ver outros jogos Ver desenhos Piadas e tudo mais Pra gente deixar um texto bem legal Pra turma gostar do vídeo E depois que é feito tudo isso É... Temos a parte da dublagem Teve um canal aí que perguntou É... Qual microfone que a gente usa e tal A gente usa esse microfone aqui A gente usa uma mesa de som Behringer, né Recomendo Behringer é uma marca excelente pra gravação Com esse microfone aqui O microfone condensador Que chama, né Tem ótima captação Eu posso ajustar aqui O ganho do microfone A galera vem dublar Eu coloco o microfone no pedestal Eles podem dublar à vontade, né Sem muito... Muito furdúcio pra fazer Antes a gente usava essa parada aqui Era muito desconfortável E captava muito mal Sem falar nas cusparadas Que a galera dava no microfone E ficava um mojo Que dava aquele soco E é assim que a gente faz Por isso a demora de fazer vídeo Quanto a dublagem em si A galera pensa que dublar o Fischer É a mesma coisa que entrar em coma Pensa que eu vou dublar o Fischer E depois ficar respirando por aparelhos Internar até morrer Pra depois fazer outra dublagem Eu dublo o Fischer normalmente Não acontece nada com a garganta Cês acham que é fácil fazer o Ranker? Minha voz tem que ser alterada Pra poder chegar ao tom dele O lance aqui é que a gente não pode ficar enfiando ideias com o vídeo do Fischer Por que que a gente não lançou vários vídeos do Fischer? Se é tão fácil fazer o vídeo do Fischer assim Dublar o Fischer? A questão é que a gente vai fazendo vários vídeos E conforme a gente vai fazendo esses vídeos aleatórios aí A gente vai tendo ideias excelentes Ideias muito fodas Que a gente guarda Depois a gente tem um pacote de ideias fodas Que derivaram de outros vídeos E todo esse pacote de ideias fodas É usado em um novo vídeo do Fischer Por isso que todo vídeo do Fischer A gente capricha legal Porque é um conjunto de ideias fodas Que foram captadas ao longo do tempo Não só por mim e pelo Felipe Mas por todo mundo da Tink Mind A galera vai vindo aqui Cada um fazendo uma ideia A gente vai anotando Por fim a gente tem várias ideias Suficientes Pra montar um vídeo novo Então essa aqui é a Tinkerhead Paloma Ela fez a Fate Conners no vídeo do My Horror Zed Tá participando aí com a gente faz tempo Ela mandou um oi pra galera Vamos ouvir Oi Ah, valeu Paloma Ai, que puta Ai, vai, vai, vai Do ponto aberto É uma besteira pensar que jogos levam uma pessoa a ser violenta Impossível isso Sabe, e aí a gente da Tink Mind Não somos noob A gente sabe quando que tal jogo vai ser lançado A gente sabe do Resident Evil Operation Recon City Battlefield 3 O Modern Affair 3 A gente já sabe Peraí, vai lançar o vídeo e tal Por que vocês já não fazem deles Nós já sabe Eu acho até legal o turma enviar ideias assim O turma reclama que a gente não usa a ideia deles e tal Mas tem algumas ideias que não tem cabimento A galera pediu pra gente fazer um Fischer guia no Kratos Tipo, na época do Kratos nem tinha rádio, velho Tipo, aí vai lá o Kratos abre um pergaminho E aí sai a voz do Fischer, assim Seu filho da puta Assim, também, mas a gente estimula também a galera continuar mandando ideia Porque é legal sim a galera mandar ideia Mas aí vamos chegar a um tópico que eu queria comentar Ô, molecada, escreve direito, velho A galera tá mandando umas ideias pra gente aí Sinceramente não dá pra entender É umas coisas muito aleatórias, tipo Mano, me divirto assim muito tempo Só que agora eu queria que vocês também tivessem o senso crítico A frase que a gente usa é que a Tick Mind tá sempre aberta pra sugestões e críticas Se vocês não criticam ou não dão sugestões construtivas pra gente A gente não consegue dar uma evoluída legal nos vídeos E talvez as ideias começam a ficar muito batidas e parecidas com os vídeos anteriores A gente fez três vídeos com o Hank Em símbolo de que o Hank é foda Então vocês não precisam comentar que o Hank é foda Porque a gente sabe disso Quando vocês pedem mais vídeos Vocês podem dar uma sugestão e tal Vê uma ideia que você viu legal que a gente pode transformar Ou vê alguma coisa que tava faltando O vídeo tá muito lento, o vídeo tá muito rápido, tá muito parado, tá muito... É, entendeu? E aí como é que a gente pode finalizar legal? A gente manda uns beijos Bom, pra finalizar agora o vídeo aqui A gente tá querendo mandar aí o beijo e abraço pra nossa galera aí Primeiro eu vou mandar pra Karen A amiga minha aí, que ela é fã da Tick Mind Agora eu me tornei fã dela Karen, um beijo pra você É, eu queria mandar um beijo aí pra Renata Te amo muito, princesa Eu queria mandar um abraço também pro Joe Joe O Jefferson Rocha, um abraço pra você também A toda a galera que curte nossos vídeos aí, valeu Eu que mandaram o canal, tô sempre vendo a galera lá O Pedro Henrique, tá sempre respondendo a gente O cara muito firmeza Que eu falei pra você falar Que merda é essa? Dancing time Vem comigo Também mandar um abração aí pro Beto O cara do Manicome Sky É, pra nós aí Olha só, deixei até minha barba crescer pra poder deixar esse vídeo mais pá Mandar um beijão pra menina Roto Que mandou um abraço pra gente aí, a galera A gente indicou ela pro canal e tal Respondeu a corrente Mandou um abraço pra gente lá, arrotando Tick Mind Produção Mandar um abração também pra galera da Tick Mind Valeu aí Jennifer Valeu aí Renan, Janaína, Jéssica Newton Novakov Luana, Paulinho Henrique, a Paloma E o Felipão Esse aí sou eu Ai que bonitão É, eu tô ausente, mano Eu tô aqui, porra Ele tá aqui Nunca confiem no bagulho do MCL Ele nunca fala a verdade Falou aí galera Um beijo pra quem quiser Eu acho que você tá imitando alguém É Oh f***